Rapaziada, o jogo entre Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, acontece nessa quarta-feira pela final, vamos dizer aí, pela Libertadores. Porém, Neto, comentarista da Band, já colocou o fogão passando o Palmeiras. Isso porque após aquela goleada pra cima do Flamengo no final de semana, o Botafogo deixou alguns comentaristas praticamente garantindo o fogão. Ainda teve aquela resenha de Estevam após a partida do primeiro jogo de ida da Libertadores contra o Botafogo. Sabe a opinião de vocês falando, os jogadores, os comentaristas falando desse jogão que vai acontecer nessa quarta-feira e bora dar uma olhada no que o Neto falou, rapaziada. Vai dar Botafogo no Brasileiro e vai passar do Palmeiras na quarta-feira. Acabei de chegar em casa, voltando no apito final, estava vendo o jogo do Flamengo lá com a Baleira Ruiz, com o Quesado, com o Sálvio. Estava 2x1 e aí terminei agora de ver o time do Botafogo. Pra mim o Botafogo vai ser campeão brasileiro e vai tirar o Palmeiras na quarta-feira da Libertadores. Esse ano, o ano vai ser do Botafogo. Não tenho dúvida nenhuma disso. E aí pra comemorar com os botafoguenses, eu acabei de fazer o meu omelete, incrivelmente maravilhoso, com torradas. E aí, Botafogo, Botafogo. Então, vai dar Botafogo no Brasileiro e vai passar do Palmeiras na quarta-feira. Se eu errar, problema é meu. E aí, o Neto tá certo? Vai dar fogão? O fato é o seguinte, nos últimos cinco jogos entre as duas equipes, o Botafogo tem levado a melhor, sendo três vitórias pro Botafogo e duas vitórias pro Palmeiras. Lembrando que o último jogo entre as duas equipes foi no primeiro jogo de ida da Libertadores, onde o Botafogo venceu a partida por 2x1. E ainda, meus amigos, Abel Ferreira, após a partida, contrariando a situação que o Neto falou aí, falou que no Allianz ia ser diferente a coisa. Em nossa casa vai ser diferente. Agora, nós não vamos cancelar jogos, vamos ter que jogar. O que fizemos, vocês veem, vocês conseguem ver os dois centravantes da equipa adversária? Conseguem ver como eles seguram a bola, como eles são fortes, como eles são puçantes. Como quando nós queremos ligar jogo com os centravantes para ligar jogo, tivemos que mudar um bocadinho, porque os nossos centravantes, nem o López, nem o Rony, estavam a conseguir ganhar os duelos aos jogueiros deles. E fizemos uma alteração diferente, abrimos um pouquinho os dois da frente, fizemos uma substituição, depois fizemos outra, entendemos que devíamos tirar o López e o Rony. O Rony só intervala o López cheio depois. E fizemos esses ajustes, porque nós não estávamos a conseguir ganhar duelo nenhum aos jogueiros, o duelo entre os nossos centravantes e os jogueiros deles. Nós não conseguimos sair das marcações, não conseguimos sair dos duelos, não conseguimos ganhar duelos, não conseguimos ligar jogo. Mas penso que depois criamos dificuldade, porque tiramos as marcações. Há aquilo que esta equipa é fortíssima. Esta equipa é muito forte a atacar a profundidade. E esta equipa é muito forte nos duelos. Tenho uma equipa pesada, uma equipa experiente, tenho dois médios defensivos que vão constantemente aos duelos. Uma arbitragem que deixou fluir tudo, não é? Deixou, deixou, e eu avisei os jogadores para isso. Este tipo de jogos, normalmente, na Libertadores, os árbitros deixam seguir. E eu acho que o nosso adversário foi melhor nisso. Foi melhor nos duelos, foi melhor na agressividade, foi melhor no ataque à profundidade, foi melhor nas bolas, conseguiu ligar longo nos seus dois centravantes. E pronto, acho que hoje o nosso adversário foi melhor. 1-0 para eles. Agora, esperamos para eles quarta-feira no Allianz Parque. Fato é o seguinte, o jogo que acontece nesta quarta-feira vai colocar lado a lado duas equipes com um retrospecto diferente. O Botafogo vem confiante no Brasileirão. O Palmeiras venceu o São Paulo, mas ainda tem aquela dúvida. Será que o time vai engrenar? E ainda essa resenha extra-campo, John Textor e Leila Pereira. O que vocês acham da opinião de Crack Neto e ainda Bel Ferreira e o Estevam falando que na casa palmeirense a coisa vai ser diferente? Já deixa o like e siga nós aí.